A vida pode até te derrubar, mas você que escolhe a hora que você vai levantar. Tem muitas pessoas que fracassam na vida e se prostram, não quer correr atrás de mais nada, não quer fazer isso, não quer fazer mais aquilo. Aquilo se entregam, literalmente, mas se você quiser uma virada na sua vida, você tem que saber a hora, a hora que você quiser, você tem que entrar para a batalha para conquistar aquilo que você perdeu. E somente você sabe a hora de fazer isso acontecer, mas ninguém, por mais que as pessoas falem para você se levantar, para você se reerguer, somente você. Tudo no seu tempo. Deus, ele vai te abençoar, mas na hora que você vê que você está preparado para levantar, para se reerguer desse tombo que a vida te deu, Aí sim, Deus irá começar a fazer na sua vida e pode ter certeza que dessa vez você não irá cair, você se fortalecerá e permanecerá firme, igual uma rocha e nada. Nem ninguém irá te abençoar, nem ninguém irá te abençoar, nem ninguém irá te abalar, mas para isso, você tem que saber a hora de você se levantar e de você colocar a mão na massa, Para você retornar tudo novamente, começar tudo lá do início, eu sei, não é fácil, não vai ser nada fácil começar tudo de novo, mas se você permanecer firme nessa luta de se reerguer, De se reanimar, pode ter certeza que Deus, ele te fortalecerá fisicamente e espiritualmente e você vai se levantar e tudo, tudo que você fizer a partir desse dia que você se levantar em diante, Tudo que você se levantar em diante, tudo que você fizer, Deus irá abençoar, mas para isso, você precisa se reanimar, você precisa se levantar, erguer a sua cabeça e começar a fazer tudo novamente aí, está esperando o que? Ah, mas está difícil, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que não é nada fácil começar tudo de novo, mas se você quiser algo na sua vida, você vai ter que fazer tudo de novo, É com os tombos da vida que a gente aprende, e para aprender, você tem que levantar novamente e fazer, fazer tudo de novo e observar aonde você errou da outra vez, Para não cometer o mesmo erro, para não cometer o mesmo erro e acabar caindo novamente, ok? Então, bola para frente, levanta aí, erga essa cabeça e vamos fazer tudo novamente, que Deus, ele irá te abençoar, o que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, Deus prosperará, Mas para isso, você tem que fazer, você tem que batalhar, você tem que trabalhar para Deus te abençoar e fazer você prosperar, fazer você levantar desse tombo que você tomou da outra vez, Você vai levantar mais forte do que nunca, e vai levantar preparado para nunca mais cair de novo, ok? Então, vamos lá, coloca a mão na massa, erga essa cabeça e vamos lutar, porque a vida não para, nós continuamos lutando todos os dias da nossa vida sem parar, E aí não é qualquer tombo que vai fazer a gente parar, ok? Então, levanta sua cabeça e vamos para a batalha novamente, que Deus irá nos abençoar, ok?